Oi meus amores, começando mais um vídeo nesse canal Nosso ex está falando para o canal Estamos indo lá na Praça 2 Em busca de as mesinhas de cabeceira Porque aqui por Caxias é caríssimo E não tem esses tipos de loja Todo mundo indo, até não é nela né filha Vamos lá Estou aqui nessa loja, está cada um desligado Já peguei ali dois travesseiros R$16,90 o melhorzinho que é de microfibra Aí está vendo essas cortinas aqui? Achei bonita essa Está aqui leves defeitos Vou ver qual é o valor Mas tem vários aqui Essa loja aqui é tudo gente E aí Achei isso bem bonito Olha o material R$12,99 Tem outras trilhões Chegou gente A gente veio e viu esse quiosque aqui Encontramos essa mesinha aqui Está linda A comprensa também é muito bom Aí vamos levar duas dela Pramos Gente achei lindo, lindo, lindo Esse criado Não pode falar mais criado mudo né É mesa de cabeceira E eu descobri sabe o que? Que eu sou mais controlada Para coisa de casa do que ele Gente ele viu os garfos bem bonitos Eu vou mostrar para vocês Estou pegando vários Aí quando foi ver Deu um absurdo de caro Só em talher R$80 R$72 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 só de talher Agora tu vê Em casa eu mostro para vocês as comprinhas Estou apaixonada gente Nessa mesinha Vocês vão ver assim melhor Mais detalhada Negas chegamos Tem um tempinho Eu não consegui gravar antes Não estava me sentindo muito bem Aí eu tomei um remédio Melhorei Estou 100% agora Não 99,99% Sério Estou indo a 100% Não mais vou ficar Deixa eu mostrar para vocês Esse criado mudo maravilhoso Nenela Não que eu vou falar Olha só que fofinho Olha E em cima Ele tem um vidro Cara não dá para vocês verem Tanto a beleza dele Quanto É realmente Sabe Nenela está aqui Ela está Está demais hoje Mas ok Olha Eu vou tirar Desembrulhar Para mostrar melhor para vocês Se ela deixar Tirei aqui Para vocês conseguirem ver melhor Olha gente Como tem um vidro aqui Achei isso muito bom Porque o meu outro Não tinha E aí ficava várias Marquinhas mesmo Da madeira Com o tempo Sabe Aí aqui Ele tem esse vão aqui E tem essa gaveta O único ruim É Quietinha para a mamãe gravar O único ruim Que a gaveta Não é de Aquele negocinho Mas acredito que tenha Como colocar Ele é assim MDF De repente eu coloque Ou não Ele é tão lindo Aí os pés Estão de madeira Com certeza é pintado Que a madeira está perfeita Lindo Cada um Gente Foi 130 135 No cartão E aí o Meu querido chorou Saiu a 120 Cada um Minhas negras Hoje é o dia seguinte Tá Ó De dia Coloquei as banquetas Mas não decorei Porque eu quero Comprar uma roupa de cama Bem bonita As minhas Estão já Todas Surradinhas Aí eu quero uma Mas Vou esperar eu receber Né meu povo Quero comprar também Uma cortina Lá achei as cortinas caras Por isso eu não trouxe As banquetas Ficou lindas Gente Eu amei demais E aí eu vou mostrar O que eu comprei Também lá em Vigari Pra vocês Neguinhos Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Lá na Praça 2 Eu não comprei muita coisa Gente É muita coisa linda Tinha Mas eu não comprei muita coisa Por quê? Por causa que Acho que foi Na intenção das banquetas As banquetas Eu achei que a gente Fossem gastar Muito mais E que a gente ia gastar Uns 300 reais Baixou Nós estamos 240 Porque ela baixou o preço Mas é 130 Cada uma no dinheiro 135 no cartão Aí eu não levei Também muito dinheiro não Mas se deixar A gente Nossa gente Quer comprar muita coisa Eu comprei Travesseiros novos Inclusive O tanto de gente Que me cobra Vai comprar O chão Sério Bom Porque ó Esse douradinho Ali com a Cozinha de cetim Gente Ele é um fininho Sabe Porque eu gosto De dormir com ele E aí ele é mais fino Mas o de trás Do branco Ele é do mesmo material Desse De micro Micro Fibra Pronto Sai E aí ele foi 16,99 Como eu mostrei Pra vocês Ele é bem cheião Ele pra dormir Gente É acordar Com a tua escola Que eu não aguento Não gosto de dormir Com a travesseira Ser muito alto não Comprei mais Pra decorar mesmo Antes que vocês Me arrasassem Comprei Essa daqui também De almofada Porque a minha Já estava feia Deixa eu fechar a porta Pra vocês não estarem ouvindo Melhorou? Minha mãe tá falando Que eu estou nela E ela não obedece Por nada nessa vida Não sei o que eu faço Essa menina não Aí olha só Que coisas lindas Que eu comprei lá É claro Que eu não Pudi deixar De trazer essa manta Gente Vira o preço dela? Estava 30 e poucos reais Cara Muito barato Ela não é uma manta bonita Tipo Que morre de amante Amores por ela Ó Isso aqui Tem que cortar Tá vendo? Só a pontinha dela Só é desfiada Ela é assim Aí tem outras cores lá Eu trouxe essa opção cru Porque eu gosto Porque combina Com mais coisas Foi 35 30 e pouco 30 e pouco né E aí eu trouxe Essa capa de almofada Que eu achei linda Gente Na internet É carirma Na internet Eu já vi gente Por 60 70 reais A capa Tá sem Um enchimento Daqui Aí lá Eu trouxe Nesse tom Nesse tom aqui Que eu tô amando Tô apaixonada Nesse tom Sabe De nude Beige Pra roupa de cama Eu acho que fica muito aconchegante E aí eu comprei Essa daqui Comprei duas Porque eu sempre gosto De deixar assim ó Duas iguais na frente Realmente Essa roupa Essa coxa Esse Jogo Não tá muito bonito mesmo Por conta do Dos travesseiros A pessoa de mentira Quando o povo fala Eu falo Ai gente Deixa meus travesseiros Ah vai me falar Que você não tem travesseiro Velho em casa Essa daqui Eu acho que foi 22 Gente 21,99 Alguma coisa assim Não foi tão baratinha Do preço que a gente gosta Mas essa daqui Maravilhosa foi Olha gente Que linda O pelo Adela É altinho Tá vendo Não é muito não Mas é altinho Aí ela é um tom de Beigezinho Com essa pontinha Caramelo Marrom Ai achei muito fofa Porque achei que cara Da riqueza Olha Também De almofada Depois tem que comprar Fronha Para o travesseiro Ai eu comprei duas Essa daqui Foi 12 reais Já foi um preço melhor Ou foi 12 Ou foi 13 Porque se 12,99 Eu sei que Eu vi 12 Eu não sei se é 9,99 Ou se é 12 reais Tá Comprei Ah deixa eu falar Para vocês Essa saga aqui Não falei que o marido Gasta mais Gente Olha aqui De talher De talher 71,99 Só de talher Brasil Olha isso Que loucura É lindo É lindo Mas meu marido Se empolga Ele viu Ele olha Que lindo Eu já tinha visto O dele Olha que lindos Chiquérrimo Gente Achei a cara Da riqueza Tudo fala A cara da riqueza Porque eu acho chique Uma coisa assim Chique Que tu não vê Por aí Olha como é A faca Aí aqui Ele pegou o rosete É preto, branco E rosé gold E aí Compramos Três de cada Três facas Olha a colher Como ela é linda Colher E o garfo Olha Muito chique É mais para fazer Mesa posta Eu faço mesa posta Não faço Porque acho que comer Um dia a gente Não vai comer Mas eu vou deixar guardado Só depois que eu montar Assim Uma coleção bem bonitinha De talher Aí eu vou botar Para a roupa Vou botar lá Para usar Por enquanto Ela está aqui Guardadinha mesmo E aí Na Vamos também Em algumas lojas De decoração A gente estava Em busca de Coisas dobradas Para combinar Para colocar ali Nos criados Criados mudos Não Não pode falar Criado mudos Mais Para botar Na mesa de cabeceira Aí acabou Que Compramos Duas coisinhas Só Essas coisas Tem que pesquisar Bem Gente Porque Tem alguns Nuzais Que são mais caros Mais baratos Esse elefantinho Aqui Olha que fofinho Muito fofinho Ai eu achei lindo Olha que graça Ele é um tom Vou pegar o coração Que eu comprei Ele é um tom De ouro mesmo Olha a diferença Tá vendo Esse coração aqui Eu já tive Também um dele Rose gold Porém A minha princesa Quebrou E aí eu fiquei sem Eu falei Eu vou comprar um dourado Para colocar ali Na mesinha de cabeceira E comprei E vocês acharam Essas minhas comprinhas Na primeira loja Que foi essas mantas É Só essas mantas O travesseiro Gente Que caro Deu 190 reais Essa aqui Esse aqui foi 15 Esse aqui foi 8 Esse aqui já foi em outra loja Também Ali em Vegaro Gente É várias lojinhas Assim do lado da outra Então fica difícil Mesmo de De lembrar E aí Eu não filmei tanto Porque eu tava Com tonela Então já viu Enfim Deixa eu terminar De organizar a vida Provavelmente Não vou decorar hoje Por conta que Eu quero comprar Mais algumas coisas Um porta-retrato Com uma frase legal Ou até mesmo Uma foto nossa Eu revelo Para colocar ali Em torno de cins De dourado E é isso gente Vou filmar mais Para vocês Sobre o meu dia Eu vou lovar esse cabelo Porque esse cabelo Aqui já tá o terror Acabei de chegar Da feira E aí Eu fiz feira hoje Tenho que organizar As coisas E bora lá Acabou gente Que minha mãe Já até arrumou As coisas Minha mãe Da feira Comendo uma barana Sabe o que eu inventei agora Que susto Sabe o que eu inventei agora Para fazer Um suco do Outback Sabe aquele suco Morango com laranja Gente É uma delícia E hoje tá um calor Que me deu vontade Aí eu vou tentar fazer Cortei aqui os morangos Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Aquele saco de laranja Deu 500, né 500 gramas O próximo era 750 Ó Agora eu vou bater no cutificador morango Com água, tá Olha, gente, como ficou Ai, consegui fazer Não ficou tão grossinho Ó, porque eu coloquei mais água Mas eu amei, tá gostoso Amigas, eu não vou fazer mais nada Não vou lavar meu cabelo hoje, até queria Mas eu tô com um cansaço Que vocês não têm ideia Não sei o que é isso, sabe Um cansaço que vai além de mim Por dentro, sabe Por mais que eu queira fazer as coisas Tanto é que eu tô fazendo, né Fazendo aqui agora uma sopinha pra uma tonela Pra ela poder comer um pouquinho de sopinha Que ela também tá meio gripadinha e tudo mais Aí eu tava separando também os pedidos da loja Ó Olha, inclusive Deixa eu mostrar pra vocês Que eu mudei Eu... Vocês lembram Que eu tinha falado que Eu queria mudar aquele papel de parede Papel de parede Gente, o que eu tô falando? Aquele papel seda Aí eu mudei Coloquei esse plásticozinho Achei que ficou bem bonitinho Deixa eu mostrar Olha, esse aqui é um pedido É o vestido que já até esgotou ele ao longo Ó Aí vai de brinde Esses três brinquinhos Coloquei nesse plásticozinho Muito bonitinho, ó Eu amei Achei que ficou até mais bonito do que o papel seda O papel seda acaba amassando, sabe Aí aqui é outro pedido Ó, uma calça Essa calça, inclusive, acabou também Já esgotou A preta dela Só tem a nude E, ó Um tricôzinho E um casaquinho também De tricô Essa aqui vai ficar bem quentinha E foram esses Amanhã eu vou no correio levar Inclusive, se você ainda não pediu na minha lojinha Vai lá pedir Vai chegar a coleção nova de verão E eu tenho certeza que vocês vão amar E é isso, meus amores Eu vou encerrar por aqui Eu tô gravando em tempo real Eu gravei hoje Vou postar hoje pra vocês E é isso Essa semana teremos uma novidade Que vocês não vão Ai, meu Deus Que vocês nem esperam Nem eu tava esperando E nem ninguém tava esperando Mas quando Deus faz, Ele faz E não importa o quanto você sonha O quanto você pensa O quanto você acha que vai acontecer Se Deus decretou que vai acontecer agora Vai acontecer agora E é isso, meus amores Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau